Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Simples e Chique e vamos para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, gente, hoje eu vim trazer para vocês um perfuminho da Dona Avon, que é o Imari Rouge, esse perfuminho aqui, tá vendo? Que é esse frasco, essa embalagem aqui, tampinha preta, é um frasquinho de 50ml, né, que me surpreendeu. Gente, que perfume bom, tá? Que perfume delicioso esse perfume aqui, tá? Vou falar para vocês das notas, tá? Só um minutinho. As notas de topo é maçã vermelha, as de coração é íris e a de base é patchouli ou oriza. Gente, o que eu posso dizer? Que a maçã vermelha nesse perfume aqui, ele predomina essa nota. Gente, que você... essa maçã vermelha, você sente aquela maçã suculenta. Imagina aquela maçã suculenta que você vê, vermelhinha, suculenta mesmo, é esse perfume aqui. Dá água na boca enquanto você pensa nessa maçã que esse perfume tem, tá? Eu posso dizer e posso arriscar também que eu poderia dizer que aquela maçã caramelizada, sabe? Suculenta. Então, gente, essa nota de maçã aqui nesse perfume é predominante, tá? Esse perfume aqui, essa nota de patchouli, você sente sim, mas não se incomoda, tá? Não vai se incomodar, pra quem não gosta de patchouli, não vai se incomodar com a notinha desse perfume. Porque ele quase não aparece, tá? Essa nota de patchouli, tá? Patchouli, tem muita gente que aí não se identifica, não gosta, né? Foz das notas de patchouli, quando teu perfume tem patchouli. Mas isso aqui, gente, não vai incomodar vocês. Porque o que eu falei, como eu falei, o que predomina é essa maçã vermelha suculenta, né? Então, esse perfume, ele tem aquela mistura de tudo, né? É um perfume quente, então, ele tem esse docinho da maçã, ele tem esse floral, né? Esse floral, é um perfume floral, é um perfume frutado, é um perfume amadegrado. Gente, é uma mistura de todas as notas nesse perfume. Mas o que eu evidencio pra vocês, que a nota que realmente aparece, predomina, é essa maçã vermelha. Essa maçã suculenta, que você aí pode imaginar, é que tem esse perfume. Gente, é muito bom. Já espirrei até aqui, vou colocar pra você ver aqui. Se você não consegue enxergar, tá? Calma aí, ó. Gente, que delícia, que perfume. Não vou ser pra vocês que é um perfuminho não, tá? É um perfumaço, é um perfumaço, tá? Gente, sabe essa saída de maçã? Vem com tudo que você... Quando você borrifa na sua pele, essa nota de maçã, ela, sabe? Evidencia muito, quando você coloca assim. A primeira nota que você sente é a maçã vermelha, tá? E aos poucos ela vai... Você vai sentindo essas outras notas, tá? Esse floral, né? Então, esse amadeirado. Mas, realmente, aquela maçã, gente, é o que predomina. Imagine, é um perfume com notas de maçã vermelha. Esse perfume aqui é essa nota que predomina. Pra mim, tá? Porque muita gente, né? Vocês sabem, né? Que tem muita gente que sente outras coisas. Enfim, cada um sente alguma coisa, alguma nota diferente, né? Eu consigo identificar com mais evidência essa nota de maçã. Mas, também, vai evoluindo. E você vai sentindo essas notas... Essas outras notas que eu falei, tá? Como eu falei, o patchouli não me incomoda. Também, eu tenho certeza. Porque ele não é um patchouli que vai evidenciar tanto. Você sente ela muito sutil, tá? Muito sutil, gente. É quase perceptível. Essa outra parte eu li, tá bom? Pra quem não gosta, como eu já falei, não vai se incomodar. Porque é quase perceptível, tá? Mas, é um perfume quente. É um perfume chique. É um perfume muito, muito bom, gente. A Avon me surpreendeu com esse perfume. A Imari, ele tem outras fragrâncias, tá? Eu conheci o Imari há pouco tempo. Porque, como eu falei pra vocês, fazia algum tempo que eu não usava perfume da Avon. E fui comprar, né? Voltei a adquirir os perfumes da Avon e adquirir o Imari Rude, né? Mas, já quero comprar os outros Imari, Imari pra falar também. Sei que esse me conquistou, tá? Ele tem uma boa projeção, ele tem uma boa fixação. Na minha pele, ele fixou em torno de 6, 7 horas. E a projeção dele, ele projetou assim, em torno de 2 horas, 2 horas e meia na minha pele, tá? É um perfume muito bom. Então, delicioso. Não posso dizer, como eu já falei, não é um perfuminho, tá? É um perfumaço. A Dona Avon caprichou nessa fragrância desse Imari, gente. Muito bom mesmo, tá? É uma delícia. Tenho certeza aí, pra quem não conhece, deveria conhecer esse perfuminho aqui em Imari, né? Se você já conhece as outras fragrâncias, deveria conhecer o Imari Rude também. Se você já tem todos, então, que bom, né? Porque é um perfume muito bom. Perfumaço pra você aí adquirir, ter na sua coleção. Então, enfim, pra uso pessoal, enfim, do jeito que você queira usar, né? Então, tá bom, gente. Então, foi isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Nosso primeiro vídeo, né? De 2022. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. E que possamos, esse ano, continuar junto nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.